Apoio de três meses de guiar, Joel foi parar ao Brasil. Apercebendo que se tinha perdido na vida noturna, Joel passava as noites na farra e os dias a ressacá-las. Dançava-se um do samba, da bossa nova e da fancalhada. Mas um dia, no baile de favela, Joel encontra uma menina. Uma menina muito... Que diz, eu sei o que tu queres. Eu posso-te ajudar, mas apenas comigo aceitar bailar. Esta proposta acendeu a chama da aventura que parecia morta. No tal, com o objetivo de encontrar o Aldorado novamente, Joel vai-lo com a menina como nunca o fez. Ao som da nossa segunda música, o baile de São Simão. De quatro e meia. Atenção que esta música também é para a Suzy. Desculpa. Calmas para a Suzy, muito bem. Viva Suzy! Muito bem! E agora para a Emílio. Para a Dona Emílio. Por isso esta música para a Suzy. O baile de São Simão, de quatro e meia. Puxa! Olha a mão, minha mãe! São as festas da aldeia. São Simão. Todos se vestem de gala. Dá a precisão. E a tarina da igreja. E o rei eslouro. Todo o teu vestido branco. E o nome do sul, que o povo todo fala. E o teu escuro. E o seu sangue. E o meu Senhor. E a lágrima ao inferno. Amém. Bem-te em todas. O meu Senhor. Já-me sem vez. Ele só tem sempre. Hoje a noite há uma. E vai-lá estar. Se Mary stir-se na missa. Tu não sei panzar. Amém. Porta-treza. Há uma. Há uma. Há uma. Amém. E é só que eu quero a luz, A lenda e a minha espécie, Que é só o meu papo, o gás. Eu falo contigo, Imai-lo contigo, Coelho e o chão, A lenda e o meu pegue. Outro dia se levanta São Simão, todos veste em roupa nova Alcésia e a saída da igreja Vem os valores que me deixam de branco Outro dia, outro senhor E o povo todo fala Perdeu-se-pulor Quando vai até o centro Cai-do-andor O de água do bala E a área a herder bem Vem que houvesse mil movernas Há veste em mãe Vem os valores que me deixam de branco Vai a ver mais nunca mesmo Eu só quero acompanhar a beleza Diz-teus pés com o velho Para falar bem a solta Baila menina Solta o teu cabelo ao vento Baila menina Solta o teu cabelo ao vento Baila menina Baila menina Esquece o mundo ao teu redor Eu rodo contigo Quando tu rodas Baila menina Baila menina Solta o teu cabelo ao vento Baila menina Esquece o mundo ao teu redor Eu rodo contigo E barro contigo Quando tu rodas Baila menina Eu rodo contigo 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 Eu rodo contigo